Demonstração do projetor BenQ MS513PB Projetor de excelente qualidade, a imagem nítida, brilhante Eu realmente fiquei bastante surpreso com o projetor Espero que vocês gostem, vou liberar esse pequeno teste Gravado da TV mesmo, para que possam analisar A vida é uma grande música inspiradora E dela quase tudo se faz uma canção Não o purchase ao né até vivo Eu digamos que você sente reconcione Para que possam analisar Para que possam analisar Date conduzindo com aqueles pequenos Empresar forte para que possam analisar Vamos noganar mesmo Aplausos Aplausos Que prazer rever vocês Não sei nem o que dizer Para mim é uma emoção incrível Uma coisa maravilhosa Obrigado por tudo Por esse carinho Por esse amor Por essas coisas maravilhosas Que eu tenho recebido de vocês E é por isso que Quando eu estou aqui Eu vi esse momento Tchau, tchau.